Música Eu vou falar aqui Sobre isso Como é que eu vou construir um time Perfeito Na verdade é muito difícil Eu tive o prazer De jogar num time perfeito Durante oito anos da minha vida E desses oito anos Durante quatro anos Esse time era perfeito Perfeito Todas as características O que a gente passa muitas vezes pela carreira E se você não venceu com a seleção brasileira Você não venceu Você pode ser campeão da NBA Você pode ser campeão de clubes Você pode ter todos os títulos do mundo Mas se você não vencer com a seleção do Brasil Você não venceu Se você vencer Sul-americanos Que o pessoal espera que você vença Você também não venceu Se você tem alguma vitória Como essa Pra um dia falar Pô, eu participei Eu venci pelo meu país E tenho orgulho disso Obrigado É isso aí Valeu, valeu Obrigado 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 Obrigado